Música Bom, primeiro um pouquinho sobre o tempo Eu fico muito emocionada quando eu estou com mulheres bem mais jovens do que eu Mulheres que tem idade para ser minha filha Por quê? Porque eu vejo essa renovação do tempo Porque o tempo nosso, nós não estamos à procura de um tempo perdido Como Camus, nós estamos à procura de um tempo que foi esgarçado Um tempo que a nossa vida, através da própria colonização Um tempo que a nossa vida foi esgarçada Então o nosso passado não foi concluído Então o tempo todo, enquanto a gente constrói o presente A gente de certa forma recupera esse passado que a gente não pôde viver E quando eu vejo ali Maria, que a gente, Dona Maria que está ali E há tempos, ali Dona Maria Há tempos que a gente está nessa militância, nessa militância de movimento negro Nessa militância de mulheres negras E quando eu falo no tempo, eu não posso deixar de pensar que Lélia González, que Beatriz Nascimento, que Luísa Barri Eu não posso deixar de pensar que esse tempo deles também se realiza em nós E não posso deixar de pensar que o meu tempo se realiza nessas três mulheres que têm idade para serem minha filha Por isso a minha diferença com vocês Porque vocês é que vão estar nesse processo de renovação desse tempo De construção desse tempo E justamente falando na construção do tempo Quando você fala da Flip Quem ajuda, quem alavanca o processo de mudar a história da Flip É uma mulher que continua É um grupo de mulheres negras que continuam construindo o nosso tempo Que foi com aquela carta de Giovana Xavier Em que ela reivindica a presença de escritoras negras E a gente vê que a Flip mudou de rosto Então a gente tem que estar sempre pensando nesse tempo espiralar Não é nem o tempo Porque o tempo circular ainda é um tempo fechado O nosso tempo tem que ser um tempo espiralar em constante movimento O nosso tempo bateu O nosso tempo depois